Nossa, essa noite foi deliciosa, deliciosa, gente do céu, eu tô vendo um futuro brilhante pra você, foi uma comida maravilhosa, comemos, e você quis repetir, né, o drink, né, podemos terminar, é, vamos repetir, é uma delícia inesquecível, nossa senhora, e aí, eu tô, mas eu não sei nem como te falar agora, tô numa situação meio estranha aqui, sabe que eu acabei de pôr a mão aqui, eu acho que eu deixei a minha carteira lá em casa, porque ela tava aqui, eu fui pegar aqui, gente, não é possível, não, cara, não, não, eu não quero te colocar numa situação dessa, eu não quero te colocar numa situação dessa, mas eu posso, mas que situação chata é essa, mas eu vou, então, não, então, olha, você vai, tudo bem, tudo bem, eu aceito isso, você quer mesmo, é você que quer fazer isso, você quer pagar, mas pode ter certeza, eu vou, da próxima vez, o que que é isso, eu não sei nem como falar numa situação tão estranha como essa, meu Deus, então, muito obrigado, mas você sabe que isso aqui vai se multiplicar e muito, né, isso é um investimento, você estar comigo é um investimento pra sua vida. Tchau, tchau.